A transição de governo teve mais um dia de reuniões dos grupos técnicos nesta quinta-feira em Brasília. Fernando Haddad, do Grupo de Economia, se encontrou com o ministro Paulo Guedes. Já na área de Minas e Energia, o tema foi o preço dos combustíveis no ano que vem. O governo eleito quer suavizar a subida do preço dos combustíveis em 2023, depois do fim da vigência da lei que limita as alíquotas do ICMS nos estados em 31 de dezembro. Existem recursos no orçamento do ano que vem para compensar os impostos que voltarão a ser cobrados. Representantes do Grupo de Minas e Energia defendem que o papel da Petrobras seja ampliado, ajudando na composição dos preços. A Petrobras não pode olhar só a exploração. Nós precisamos maximizar a capacidade de refino instalada. Por quê? Para não ter que importar derivados, porque é isso que força a dolarização de preços. O Grupo Técnico de Economia se reuniu com o ministro Paulo Guedes. Na pauta, o andamento da PEC da transição, que deve ser analisada na Câmara dos Deputados na semana que vem, e vai garantir a continuidade dos programas sociais em 2023. São projetos estruturais do país. Congresso, Câmara e Senado são parte da solução e que essa transição seja a mais suave possível. No Grupo de Direitos Humanos, a equipe levantou dados para os relatórios que vão orientar as políticas públicas da área a partir do ano que vem. Se a gente não pensar a política de direitos humanos como uma política de proteção à vida das pessoas, nós não vamos ser capazes de pensar nenhuma outra política que possa servir o Brasil. porque todos os ministérios, todas as partes, todas as áreas do governo têm como função primordial e fundamental a proteção da vida humana. Nós precisamos resgatar essas áreas que atuam com crianças, com adolescentes, com deficientes, porque esse público é o público que faz o Brasil.